Quem aí precisa de equipamento? Alguém devia matar ele. Danny, topa um jogo sujo? Lola, o exército botou a cidade toda em confinamento. Ninguém entra e ninguém sai. Irros do puta, sentem prazer em dominar o povo. Ah, ninguém me controla, porra. Eu vou localizar a base aérea. Ok, suerte, Danny. Danny, fiquei sabendo que raptaram alguns informantes meus. Acha que pode ajudar? Vou tentar. Sabe onde eles estão? Os soldados estão disparando sinalizadores. É só seguir eles. Graças. Porra, foi essa? Lola, encontrei o seu pessoal. Vou tentar libertar eles agora. Obrigada, Danny. Isso aí. Não encontrei nosso maus. Estou aqui, pode ser? Fim! Fim! Obrigada. Sem problema. Obrigada. Pensei que até aqui havia chegado. Bem-vindo a macerra. O... Nossa... Claro. Onde é que eles estão? Os Singal estão sinalizando para extração. É só procurar os sinalizadores. Fica aqui! Segura! Segura! Ali é fora! Segura! Então tá aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostarem, deixe um like aí pra fortalecer o canal E até a próxima Valeu Seus informantes estão livres Graças, Dani Não foi nada